Mulher guerreira, exemplo de vida Oro por você, peço a Deus todo dia Que te dê saúde, forças pra lutar E guie teus passos por onde passar Dos teus conselhos não vou me esquecer Vou levar comigo enquanto eu viver Todos os dias pra mim é seu dia Mamãe, você é o amor da minha vida Que Deus abençoe você Minha mamãe querida Que Deus abençoe você